O dia 7 de maio na história, veja e ouça os fatos e curiosidades do dia. Dia do oftalmologista, dia do silêncio, 1824. Estreou em Viana, na Áustria, a mais famosa obra de Beethoven, a 9ª Sinfonia, 1919. Nasceu a ex-primeira-dama argentina, Eva Perón, 1927. Há 94 anos foi fundada em Porto Alegre, a aviação aérea rio-grandense, a VARIC foi a primeira companhia aérea do Brasil. 1945. A Alemanha nazista assinou o termo de rendição incondicional perante os aliados e foi o ato final da Segunda Guerra Mundial. 1973. O diário The Washington Post recebeu o prêmio Pulitzer pela investigação no escândalo de Watergate. A descoberta de escudas ilegais na sede do Partido Democrata levou à futura renúncia do presidente Nixon. 1990. Morreu a cantora Elisete Cardoso. 2001. Para receber tratamento médico, o inglês Ronald Biggs, que fugiu para o Brasil depois de assaltar o trem pagador em 1963, voltou à Inglaterra. 2007. Foi realizada a primeira sessão do Parlamento do Mercosul. Boa pesquisa. Volteu França.